E agora uma hora que eu venho me emocionando nesse show, eu perdi minha mãe há uns três meses e ela morou comigo durante um ano e pouco antes da morte dela, porque ela já estava bem debilitada e poucas coisas deixavam ela feliz, porque ela dependia de todo mundo para tudo, não conseguia fazer nada sozinha, mas o que ela gostava de fazer era cantar. E aí quando eu queria deixá-la feliz, eu cantava essa canção, espero que vocês gostem. Eu tenho tanto As palavras não se esquecem, oh verdade, meu amor por você. E não há nada que comparar para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito. Não há nada que comparar para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Aplausos 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 Aplausos